Já que a galera do polimento que tá iniciando fala tanto em custo-benefício na hora de polir, eu vou te dar uma aula aqui e vou fazer outra coisa que eu, tipo assim, entre aspas, sempre falei pra galera não fazer, que não fazia sentido, mas dá boa, tá? Dá boa. Fiz um teste aqui, deu boa. Xibá, o que que é? Sempre me perguntam se pode fazer polimento na boina de lã com produto de corte e finalizar com um produto 3 em 1. Mano, pra um comercial é perfeito, você só não pode usar um 3 em 1 se nesse caso você for vitrificar. Então tipo assim, fiz boina de corte, vou lustrar, posso usar um 3 em 1? Não, porque já contém proteção, vai atrapalhar a ancoragem do produto. Então essa aula aqui eu vou dificultar um pouquinho, porque eu quero te mostrar o poder de corte desses produtos e a gente ainda tá falando de custo-benefício, tá? Que lixo aqui é, filha? 1.500. Vou lixar no seco aqui, ó, só pra riscar. Então ó, já tava riscada a parte de cima, vou riscar a parte de baixo. Pegou aí, filha? Agora riscou tudo, certo? Xibá, qual é o teste? Não sei se vocês conhecem ou não, mas o Exus da Alcance, ele é um pouco diferente dos outros compostos nacionais. Por quê? Porque ele é um composto só que você vai trocando de boina. Xibá, como assim? O rosa, tá? O Exus rosa, tá pegando aí? Ele é pra polimento comercial, beleza? Então você esquece ele e a gente vai usar na última etapa na boina de espuma. Aí você tem o verde que é pra repintura e você tem o azul que é pra polimento técnico, certo? Lembrando que, tipo, cara, quer usar o verde pra polimento técnico? Também dá. Então olha só, lixinha 1500 em sentido de risco. Xibá, por que você não lixou de fosquear? Porque eu não quero lixar a peça. Eu queria riscar a peça, simulação de risco. Só que detalhe, pensa numa simulação de risco com a lixa o quê? 1500, irmão. É muito agressivo. Lembrando, aqui é um vertal, tá na pegada de verniz médio, pra puxando pro macio, entre aspas, porque aqui é uma repintura. Já foi polido várias vezes, tem superbonde ali, já tá queimando a pintura, mas o foco aqui, você vai ver qual que é. Boina, essa boina aqui é de lã da própria Alcance e a de espuma que eu vou usar vai ser da própria Alcance também. Beleza? Xibá, por que você tá fazendo com uma marca só? Vocês sabem que eu uso outras coisas, mas, mano, você vai entrar no site pra comprar, você já procura tudo, já faz uma compra só e vocês vão ver que legal. Vamos pegar aqui primeiro o de repintura, beleza? Olha só. Vou fazer a parte aqui, olha lá, se liga, de baixo. E na parte de cima, eu vou usar o azul. Eu quero te mostrar o poder de corte desses produtos, tá? Esse é o rosa, como o de azul. Jibá, por que você colocou mais gotas? Eu coloquei seis aqui, acho que foi. Por causa da área trabalhada, tá? Por causa da área trabalhada, eu tenho feito muito teste assim. Jibá, uma gota. Cara, uma gota você faz no espelho. Duas gotas você faz, sei lá, tipo, metade de um paralama. Então, a quantidade de gotas é referente à área que você vai trabalhar, beleza? Não sei se faz sentido pra vocês. Então, aqui, é um capô muito riscado, muito riscado mesmo, né? É o capô que a gente joga as coisas em cima. Aqui, eu já vi que saiu tinta. Já saiu tinta daqui, porque a boina, em vez de branca, ficou preta. E agora, olha que louco. Jibá, preciso limpar? Não, na pegadinha de polimento comercial. Quando for um polimento muito, mas muito riscado, tipo, cara, que você quer fazer um comercial e você não quer sofrer em uma única etapa, você vem com um produto de corte, qualquer um dos dois. Você viu que depois a parte de cima, eu joguei pra baixo de novo, também não faz diferença. E agora, você deixa o produto, só que, ó, dependendo do verniz, olha aqui. Olha como ele cria umas teias de aranha. Tipo, ó, tá vendo? Umas marquinhas. Então, assim, dependendo do verniz, a boina de lã vai ficar muito agressiva com esses produtos. Então, vai criar umas marcas, tipo, tem a de aranha de lavagem, só que não é, são umas marcas mais finas. Então, olha aqui agora. Agora, eu vou fazer a área inteira. Tá? Com o comercial, né? Esse é pra comercial. Então, ele já tem CO2, já tem cera. Beleza? Olha lá. Em cima daquele composto. Olha que legal. Vê se dá pra ver na lâmpada. Ó, aqui, ó, olha pra mim, olha pra mim. Técnicazinha pra você aqui, beleza? Uma técnica de curso presencial, uma técnica de curso online. Antes de falar essa técnica, eu tenho um recadaço pra dar pra vocês. Rapidinho, bem rápido. Eu fui pra São Paulo, me certifiquei com a IGL. Agora eu sou um aplicador certificado pela IGL, que é uma linha de coaching da Malásia. E já tenho uma aula de venda. Gravei ontem, gravei ontem uma aula de venda. 40 minutos de aula, né, mano? 40 minutos de aula de venda ensinando você a vender vitrificação. Então, se você tá vendo esse vídeo aqui, provavelmente você é da área do polimento. Então, você vai aprender a vender produto de um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos da IGL. E ainda tem umas técnicas de venda. Como que você faz pra vender o de cinco anos? Como que você usa o de cinco anos pra vender o de um ano, de dois anos, de três anos, que é mais barato? Tá? Como que você faz pra saber qual deles. Qual deles que eu tenho que vender pro meu cliente? Eu falo na aula também. E, mano, acho que tá R$ 97,00, mano. Se eu não me engano, tá R$ 97,00 a Masterclass de Full Detail, que é quando a gente fez na Taos. Beleza? Banco, teto, carpeza, vitrificação, polimento, roda, tal, motor. Essa tá R$ 97,00. O link tá aqui embaixo. E também a mesma aula está dentro da Masterclass de polimento. Polimento técnico, polimento comercial e lixamento na Rockit. E agora essa aula de venda aí pra vocês. Essa custa R$ 79,00. R$ 79,90. O link tá aqui embaixo também. Então, atualizaçãozinha. Essa é uma atualização, só que lá dentro já tá cheio de aula, tá? Você não tá pagando só por essa aula esse preço. São várias aulas lá dentro. Sete dias de garantia. Então, recado dado. Link tá aqui embaixo. Ou, se você estiver assistindo no Instagram, o link tá na Bill. Se não tiver, Giba, não achei o link em lugar nenhum. Me manda mensagem no Instagram que eu te mando no particular. Fique tranquilo. Eu mesmo te mando. Beleza? Olha a técnica aqui. Olha na lâmpada. Dá pra ver na lâmpada como que tá? Dá pra ver? Tá vendo? Dá pra ver que já tá como? Já dá pra ver que os riscos saíram. Mor, mostra aqui. Olha os riscos aqui. Dá pra ver? Use o meio, tá bom? Olha aqui. Dá pra ver, não dá? E aqui você consegue ver que já não tem risco através do produto. O Giba, qual é a tua técnica? Mano, isso aqui é de curso, velho. Dê valor pra esse vídeo. Pô, se inscreva no canal. Estamos chegando. Sabe o quanto que falta pra 100 mil? Sabe o quanto que falta pra 100 mil? Que eu fui o último, né? E, cara, sabe por que eu fui o último? Porque eu fui muito treteiro. Eu fui muito bagunceiro. Então, a galera saiu fora. A galera não aguentava mais o Giba. E agora a gente tá numa nova pegada. Vocês vão gostar. Muito conteúdo de polimento pra vocês. Falta oito. Sete mil. Sete mil só pra 100 mil aqui no YouTube. Se você tá vendo no Instagram, vai lá e se inscreva no YouTube. Então, mano, se isso aqui te ajudou, pô, Giba, pô, que aula, mano, pra polimento comercialzinho e entregar um trampo muito top. Sabe o que você faz, filho? Se inscreva. Tá? Comenta. Tá? Curte. Reaja. Vai ter que reagir de alguma forma nessa página. Tá vendo no YouTube? Deixa de pé e se inscreva na hora. Então, essa é a técnica. Você tem que ver. Se você procurar vídeo lá da gringa, os vídeos lá da gringa, irmão. Eu adoro assistir os vídeos de fora, lá dos Estados Unidos e tal. Esses dias eu tava vendo vídeo da Alemanha. Os caras pulindo lá na Alemanha. Sabe o que eles fazem na Alemanha? Eles vão lá, botam o produto, trabalham um pouco, aí o cara vem e limpa. Eu falo, mas qual é o sentido disso? Você nem usou o que o produto tem pra te oferecer. Você não usou toda a tecnologia do produto. Você não quebrou todo o abrasivo do produto. Você não chegou no limite dele. Ou seja, olha o óleo que tá aqui. Vem cá. Olha o óleo. Dá pra ver aqui? Olha o óleo do produto. Eu cheguei no limite dele. Ou seja, é que aqui a gente já tá na pegada de acabamento. Mas se você não faz isso, você não vai conseguir ver durante o processo de polimento. Então, a técnica é não fazer o quê? Não limpa pra ver se ficou bom. Então, aprenda a ver durante o polimento pra ver se ficou bom. Você não sei se reparou, mas essa lâmpada tá atrás de mim aqui pra você poder ver. Não pra eu poder ver. Pra eu poder ver, eu tô aqui, ó. Sempre nessa pegada, beleza? Então, fechou. Um ponto importante desse produto é o seguinte. Ó, falei pra vocês, tirei tinta. Dá pra ver aí? Tá preto, mais ou menos? Não deu pra ver? Então, um ponto desses produtos. Giba, eu tô no Maranhão, eu tô no Rio de Janeiro, eu tô em Fortaleza. Mano, é muito quente. Foi com esses produtos que eu fiz a live no sol? Não foi? Comenta aqui se você viu essa live. Eu poli no sol com esses produtos. Entende? Então, não interessa se você tá em alta temperatura, a peça tá quente ou não, irmão. Vá ser feliz. Ó, veja se mudou. Pra um comercialzinho. Vem, fala se você entregaria um comercial desse. Ficou bom, meu? Mostra os riscos. Mostra aqui na lanterna. Ó. Pegou? Vem, olha pra mim. Já ouviu o Homem Pedra? Olha pra mim, rapá. Tem que baixar o bagulho do Homem Pedra. Ele é muito legal. Azar é que você não gosta do Homem Pedra. Eu gosto do Homem Pedra. Gostaram? Uma baita de uma aula. Quanto tempo deu, filha? 14 minutos do meu tempo, de graça, pra você. Pô, mano. Então tá aqui, de novo. Exos pra repintura. Exos pra polimento comercial. E Exos pra polimento técnico. Boininhas. Tem boina pra rotativa, que eu uso ali. Que eu gosto muito, porque ela é mais grossa. Então, ela é mais firme. E tem a boina da alcance também, pra roto orbital. Certo? Aí, boininha de lã, pra você ser feliz. Beijão do gordo. Eu amo vocês. Tchau.